2023 já está na pauta de todo mundo e hoje nós vamos conversar sobre as novidades para a nova temporada. Só que eu não estou sozinho. Trago um convidado muito especial para vocês, que conhece muito da parte técnica. Comigo hoje está o Thiago do Fórmula Brum. Thiago, é um prazer te receber aqui no Ressaca. Seja muito bem-vindo. Obrigado aí, Matheus, por estarmos juntos aí, fazendo esse trabalho. O objetivo que eu sempre procurei fazer no Fórmula Brum é justamente explicar um pouco a parte técnica de vivência de pista para o fã do automobilismo, que torce lá para a Mercedes, para a Ferrari, para a Red Bull, entender o que está acontecendo e poder saber para onde está canalizando a sua torcida no desempenho dos carros. Perfeito, perfeito. Thiago, é um prazer tudo aquilo que é relacionado ao Thiago vai estar na descrição, que é o Fórmula Brum, em que ele fala da parte técnica e tudo mais, e também do Brum, que é a parte de automóveis em geral, né, Thiago? Você fala já de uma questão mais geral, não somente das corridas? É, porque no Brum, lá, eu falo de automóveis em geral, inclusive eu tenho feito uma reforma de uns carros antigos aqui, tenho mostrado como é que faz lá a parte técnica mesmo dos carros de rua e tudo mais. Então, assim, é para o fã do esporte a motor, de automóvel em geral, a gente tem essa temática toda aí. Não, perfeito. E mais para o final, a gente vai aqui permitir ao Thiago falar o porquê de Brum, que é bem legal a história, você vai ver aí mais para o final. Então, começando com a Fórmula 1 2023, novidades, um vídeo que a gente já faz aqui com certa frequência, frequência assim, uma vez por ano, obviamente, né, para falar da novidade do próximo ano. Então, Thiagão, olhando aqui a nossa colinha, vamos começar pela parte não técnica da coisa, porque a parte técnica é onde a gente vai elaborar um pouquinho mais, a gente vai conversar um pouco mais a fundo, mas vamos começar, então, com a parte não técnica. Nós teremos uma mudança no sistema de punições para 2023. Como é que você explica isso para a gente e qual o efeito prático, né, para nós, telespectadores, para a gente que está assistindo uma corrida, para não ficar perdido nessas punições? É, você falou exatamente o objetivo da Fórmula 1, da Liberty Media, né, na hora que a própria FIA quer fazer uma mudança no sistema de punições, que é o quê? Explicar melhor para o público em casa o que acontece, porque às vezes você tem lá, assiste uma classificação, e aí um é punido, o outro larga do boxe, o outro larga da lanchonete do autódromo, você não sabe quem é que larga, em que posição. Então, o que foi feito, né, de mudança de regra para 2023 é exatamente o que eles dizem, que se um piloto acumular uma punição de maior do que 15 posições na largada, para largar no grid, ele não vai ser necessário largar lá do final do grid, ele vai largar exatamente do carro classificado à frente. Eu acho que isso ainda vai dar uma certa polêmica, porque o próprio texto ainda não é bem redigido para explicar o que está acontecendo, muita gente ainda vai ter dúvida. Mas o importante é que a tentativa da Liberty Media é criar um espetáculo mais compreensível para o público, né, porque você não sabe, o cara, a gente sempre faz aquelas apostas, né, Quem vai fazer apoio? Aí você fala, vai ao Verstapp, vai ao Verstapp, vai ao Verstapp, faz apoio e larga em décimo, o outro, larga em quinto, mas vai largar em décimo. Então, o público não entende muito bem isso, a Lidia está tentando clarear isso e não, por exemplo, tinha situações que o cara era punido com 35 posições no grid, pô, tem 20 caras largando, de onde é que ele vai largar? Na transmissão da Band, o Sérgio Maurício até brincava, o cara vai largar da Fórmula 2, da Fórmula 3, então, esse é o objetivo dessa mudança de regulamento. perfeito, eu até brinco aqui que as vezes quando o cara recebe lá 40 posições ele vai largar de 2 GP's atrás, o cara está largando lá do Japão, que não tem cabimento, e naquela época quando a Honda voltou com a McLaren em 2015 a gente lembra que eles tomavam punições assim, era toda corrida eles tomavam um mundo de posições 60 posições no grid, 50 é uma coisa que fica muito confusa como você disse, são 20 carros apenas na pista, como é que a gente tem isso tudo, é uma coisa impressionante, então vamos ver vamos esperar que fique mais compreensível mesmo esse tipo de coisa. E essa mudança essa coisa de você ser punido as vezes é proposital no aspecto técnico também, Matheus, porque por exemplo a gente viu voltamos das férias da Fórmula 1, segunda metade da temporada nós tivemos dois circuitos totalmente diferentes na sua configuração Zandvo, depois Monza, não é isso? Sim. Então você tem um circuito absolutamente travado, em que a Mercedes vai lá e bota o motor novo no Remington, depois você vai para a Monza e um circuito de plena aceleração, você bota o motor novo no Remington. O que que parece para a gente que a Mercedes está fazendo? Está desenvolvendo esse motor porque você está querendo ver o que vai acontecer com esse motor no circuito travado, quer ver o que vai acontecer com esse motor no circuito de plena aceleração e desenvolver antes que a janela de congelamento de motores feche. Então é normal que as vezes uma equipe queira ser punida propositalmente no objetivo de se desenvolver, no caso aí da Mercedes até pensando em 2023. Mas assim, não fica isso claro para o público em casa qual é o tipo de punição, se é uma transmissão, pune quanto? No motor, pune o quê? Então a Liberty Media quer, e a Fórmula 1 no caso, quer tornar isso mais claro para o público. Tomara, tomara que fique mais claro, porque isso passa diretamente para a experiência do público no geral, que é quem consome, é quem faz o esporte, está ali vivendo todo o grande prêmio. Mas além dessa questão das punições, nós temos também a questão dos pneus, nós teremos menos pneus alocados para o final de semana, né Tiagão? É, é um teste que a Fórmula 1 quer fazer, de agora você ter menos sete de pneus de 13 para 11. A alegação deles é de melhor contribuir para o meio ambiente, né? Mas a gente sabe que é um jogo comercial de tornar o espetáculo mais interessante para o público, tanto que outro teste que eles querem fazer é colocar o pneu duro para o Q1, pneu médio para o Q2 e o pneu soft, o macio para o Q3. O que vai significar uma coisa interessante para a gente assistir o treino livre 1, 2 e 3. Então você vê como que eles estão sempre tentando trabalhar o espetáculo. E agora em diante, uma equipe vai precisar se preocupar mais com a classificação, não no sentido de, ah, eu sou uma Mercedes, eu sou a Ferrari, eu sou a Red Bull, eu estou no Q3, eu vou me preocupar de acertar o carro para a volta rápida. Não, você tem que acertar o carro para a volta rápida num pneu duro. E um pneu duro demora mais para aquecer, então qual é a configuração que você vai ter de suspensão, qual é a configuração que você vai ter na tua geometria de carro. Então, dá uma embaralhada interessante e a equipe que for mais eficiente fazer o carro ser rápido. Qualquer um dos concursos vai ser melhor aí na classificação. Isso até me lembra que nós teremos também a partir do ano que vem uma redução na questão da temperatura do cobertor dos pneus, né? E isso influencia diretamente porque eles vão sair dos boxes com o pneu não tão aquecido como atualmente e isso influencia na aderência que o cara tem naquele momento inicial. Às vezes pode até perder o carro com mais facilidade, esse tipo de coisa acrescenta bastante ao espetáculo. Eu não sei se você concorda comigo. Concordo absolutamente e Max Verstappen também concorda com você que se você se lembra no GP do Bahrein, você lembra que quando ele faz o pit stop e ele sai pra pista, o Jean-Pierre Lambiase que é o engenheiro dele falou assim, ó, pega leve com o pneu, justamente por essa questão que você tá pontuando. E ele pegou leve com o pneu e o Leclerc passou a ele. Duas vezes. E ele, o que ele falou pelo rádio? Nunca mais me peça isso. Ele falou exatamente assim no rádio. Olha o que aconteceu. Então, depois ele teve aquele problema de bomba de combustível, de cavitação, abandonou e tudo mais, mas ele comprometeu a posição de pista dele justamente pegar leve com o pneu por conta de aquecimento e tudo mais. Então, é isso que é interessante, Matheus, assim, procuro fazer no Fórmula 1 isso, tentar explicar essas coisas pro público pra galera entender o espetáculo que tá acontecendo. Então, quando o Leclerc dá aquele berra no rádio com o Jean-Pierre Lambiase, o pessoal pode falar é chororô, mas, gente, tem um lado técnico nisso aí que ele tá falando. Com certeza. Ele queria poder aquecer melhor o pneu pra pegar o Leclerc lá na curva 1 e não deu tempo porque a equipe mandou ele maneirar com os pneus. Não, eu acho fantástico quando tem alguém... É sempre um prazer receber quem entende do assunto aqui no canal. Eu tava assistindo o seu vídeo, por exemplo, da diretiva técnica quando teve a mudança do assoalho. E, assim, é legal porque eu sou uma pessoa que gosta da Fórmula 1, mas eu não tenho um conhecimento técnico assim. Claro que uma coisa ou outra ao longo do tempo a gente vai aprendendo de tanto acompanhar. Uma coisa ou outra a gente pega. Mas é legal quando a gente vê alguém que entende explicando de uma forma simples porque fica tão assim... Abre um novo leque. Eu acho que é isso que a gente tá passando pro público aqui hoje pra eles entenderem a aplicação dessas regras pra 2023. Eu acho isso muito legal. por isso que é bom ter quem entende aqui. É, e só pro público entender, o pessoal fala assim, tá, mas o Thiago entende, mas quem é ele, né? Nunca sentei no Fórmula 1. Só que eu tenho uma base muito forte no kart. E o kart, isso dito, pô, simplesmente gente igual a Ayrton Senna, Nelson Piquet, Rubens Barrichello, é a base, a essência do automobilismo. Se você olhar, por exemplo, uma entrevista do Maurão com o Max Wilson, por exemplo, no Traduzindo F1, eles falam, olha, o piloto vai ver quem fez uma base boa no kart, quem é que tá andando na frente, lá nas outras categorias, não só na Fórmula 1, Stock Car. Então, muitas das coisas que a gente passa aqui no canal é por vivência prática, de pista, entendeu? Porque são coisas que são inerentes ao automobilismo, independente da sua categoria, porque nasceram no kart, aonde tudo começa. Não, perfeito. É legal, inclusive, mais uma vez, pessoal, assistam Fórmula 1, vão lá, se inscrevam, tá aí na descrição e também no primeiro comentário fixado pra vocês. E passando, Thiago, agora pra parte técnica, que é onde a brincadeira fica um pouquinho mais complexa, né? A brincadeira fica um pouco mais complexa, não só pro público, mas também fica uma coisa que impacta bastante na performance, ou pelo menos a gente espera que tenha algum tipo de impacto na performance. Começando, vamos começar falando da asa dianteira, até porque a gente tem um exemplo recente, né, da Mercedes, mas o que que muda pra essa asa dianteira, qual o efeito dessa mudança pra 2023, Thiago? Bom, você falou bem, né, em simplificar pro público aquilo que é complexo na parte técnica. Então, é exatamente esse o objetivo do nosso canal. Bom, o básico do que muda no regulamento técnico para 2023, porque é o mesmo regulamento 22-25, porque existem algumas alterações que foram feitas em cima do quê? Nós tivemos os carros nascendo com problema de popóising e houve uma pressão, principalmente das equipes que tiveram maiores problemas com isso, pra haver uma mudança de regulamento. Então, a mudança básica que acontece, se você quiser sintetizar do regulamento para 2023, é relacionada às asas frontal e traseira e, principalmente, a altura do carro e a rigidez do assoário. Isso em uma direção em dois sentidos. Tentar resolver de uma vez por todas o problema do popóise, que aparentemente até já resolveu nessa temporada, mas, enfim, e tentar eliminar o chamado outwash. Traduzindo, é a turbulência que o carro faz e que prejudica o carro de trás. De novo, sempre o regulamento muda no intuito de gerar um espetáculo melhor pro público, permitir maiores ultrapassais. Então, basicamente, o que muda no regulamento é isso e agora a gente tem que ver o que é que desse regulamento muda e quais são as implicações específicas para Mercedes, Ferrari, Red Bull, conforme o que a gente já viu dos projetos do carro nessa temporada. Inclusive, esse negócio de Mercedes, ela apresentou uma asa dianteira nova no grande prêmio passado, no caso, a gente está falando do GP dos Estados Unidos, que foi, vamos assim dizer, barrado pela FIA e muito se fala que essa asa estaria gerando o outwash, inclusive, a própria Mercedes chegou a falar sobre isso, tem matérias com a entrevista do Andrew Shovlin, falando que um dos objetivos é fazer esse ar ir para fora dos pneus, o ar vai para fora dos pneus, ao invés de ir entre os pneus, ele vai para fora, ele passa pela asa, vai para fora, geraria uma melhor estabilidade, um ganho aerodinâmico para eles e assim, você acredita, Tiago, que essa asa que a Mercedes colocou, ela já pode ser um indicativo do que ela está planejando para 2023, ainda mais sobre essa nova mudança que nós teremos, se essa asa já tem alguma coisa que a gente pode tirar de algo fundamental para 2023 ou não? Foi só um teste da Mercedes? Não, ninguém tem bobo lá não, o pessoal sabe o que está fazendo, ainda mais quando se trata de uma equipe que é oito vezes consecutiva que o Mundial de Construtores. qualquer um que está nos assistindo pode acessar o regulamento técnico da FIA, vai no site da FIA, você entra lá em Sports, Regulations, Fórmula 1, tem três regulamentos lá, regulamento esportivo, técnico e financeiro. Se você abrir o regulamento técnico, você vai achar lá o artigo, até anotei aqui, o artigo 3.9.8, item C. Foi ali que a Mercedes encontrou a sua chamada, como a gente diz, área cinzenta para essa asa. Então, simplificando, a gente está falando do auto-wash, o auto-wash é traduzindo, auto-fora, wash-limpeza, é limpar para fora, é você pegar esse ar que vem sobre o teu carro e jogar para fora. Só que, o que acontece? O regulamento técnico 22-25 foi escrito justamente para impedir a turbulência do carro contra o carro que está atrás e permitir maiores ultrapassagens. E esse é o ponto em que fica subjetivo o debate se é ilegal ou se é legal essa asa frontal da Mercedes apresentada em Austin, que eles querem repetir no México, já testando para 2023. O que ela faz? Duas modificações que ela tem nessa asa. as endplates, as endplates são aquelas orelhas que tem asa frontal, tem aquelas duas orelhas assim. Nessa base aqui, você pode ver que tem cavidades que o ar penetra nessas endplates e ele joga para fora. Como você explicou, ao invés dele ir para a parte interna do carro, passando pela manga de eixo, que é o que conecta a roda, vai para fora. Só que, quando ela vai para fora, ela cria turbulência no carro que está atrás. Então, é esse o argumento de que ela seria uma asa ilegal. E o segundo ponto, os separadores, porque você tem as aletas aqui da asa, existem separadores conectados aqui, são cinco. Então, a Mercedes, ela interpretou, na minha opinião, como, não é fã nem de Mercedes, nem de Pé-A-Rede de Bulma, como fã dessas pessoas que procuram uma solução inteligente, ela interpretou o regulamento que diz que a orientação desses separadores é livre. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram os separadores e apontaram para fora. O ar vem, joga para fora e cria o alto oz. E é interessante isso. Então, eles leram o regulamento e fizeram, você pode ver, artigo 3.9.8, item C. E aí, você vai ler lá no regulamento o seguinte, que a cubagem, a área que esse separador pode ocupar é de 25 por 60 por 45 no regulamento atual. No regulamento de 23, ele passa a ser 65. Ele tem mais flap para fazer. Então, o que eles fizeram? Redesenharam os separadores para criar esse alto oz. Todas as equipes, inclusive, eu fiz um artigo sobre isso, fazem, de certa forma, um desenho para reduzir o arrasto desse separador. Só que o separador da Mercedes faz mais do que reduzir o arrasto. Ele cria uma vantagem a aerodilânea. Então, assim, eu, sinceramente, adoro ver essas coisas em qualquer equipe. Pode ser a equipe Fusca Racing lá, eu adoro ver a inteligência do projetista de ler e você olha no texto e você fala assim, mas está no texto, mas qual é a questão da FIA? Interpretar, a FIA e as equipes, interpretar a intenção dessa mudança. E é isso que a Mercedes está sendo combatida nessa asa. Agora, ela passou pelaquele initial scrutiny que vocês podem acessar qualquer documento oficial da FIA no grande prêmio. Tem lá o Joe Bauer, delegado técnico da FIA, aprovando isso. Não foi a FIA que voltou atrás, não tem nada disso. Foi a Mercedes que, diante de toda a pressão, falou assim, tá bom, então vamos verificar melhor se essa asa pode ou não pode para não sermos protestados assim. É um jogo interessante isso aí. Não, é interessantíssimo, é fantástico. A gente vai vendo cada detalhe que os engenheiros vão achando, aquilo que eles dão à área cinzenta, e aí vira aquela discussão eterna da Fórmula 1 que pode, o que não pode, o que é cinzento, o que não é, se o cinzento é mais para preto ou é mais para branco, essas questões são muito legais. Eu vou contar uma área cinzenta que eu já explorei no kart, depois mudaram o regulamento, eu sempre conto isso, eu participava de alguns campeonatos de kart, que o regulamento mal escrito, entendo eu, dizia que a pesagem do piloto era antes da corrida. O que eu fazia? Eu ia no vestiário, molhava o meu macacão, ia lá com seis, oito quilos mais pesado para a pesagem, quando eu entrava na corrida, o sol batia, eu terminava a corrida com oito quilos mais leve. Você vai lendo o regulamento, vai dizer que eu fiz alguma coisa ilegal? Não, o regulamento diz que a pesagem é antes, eu pesei antes e estava no peso. então aí mudou o regulamento para a pesagem ser depois, entendeu? Então assim, existe esse lado, você não pode dizer que foi ilegal, eu fiz conforme a regra, então as equipes exploram essas coisas, tem gente que vai lá ler o regulamento e faz alguma coisa diferente. Cara, fantástico, essa é fantástica do macacão. Você ganha, você consegue quantificar para a gente o quanto que você ganha de performance com esses oito quilos no kart? Depende, porque às vezes estou falando de kart profissional, mas por exemplo, se fosse um rental kart, eu colocaria, não é que eu quero ir mais pesado que o outro, mas eu prefiro ter à disposição possibilidade de deslocar o peso, porque o carro do kart, do rental kart não é como do profissional que tem várias possibilidades de ajuste, ele é um chassi muito duro. Então, para você fazer curva, no kart você precisa torcer o chassi, quanto chassi não torce, se eu botar mais peso em cima de mim, num colete mais pesado, num banco mais pesado, e eu inclinar para o lado, eu consigo fazer o chassi torcer. Então, tem essas vantagens dependendo da categoria que for. Legal, já está dando a dica para o pessoal que vai correr aí em breve, vai estar participando dos campeonatos de kart. Mas o próximo tema que nós temos aqui é o seguinte, falamos da asa, já citando esse exemplo da Mercedes, nós temos a questão do assoalho. o que está mudando para o assoalho para 2023? Tem alguma implicação que a gente tem que ficar de olho aí para alguma equipe específica, principalmente aquelas três que brigam mais ali na frente, como Ferrari, Red Bull e Mercedes? Tem alguma coisa para a gente ficar de olho, Tiago? tem, assim, eu acho que é legal um fã que curte uma Mercedes, torce com a Red Bull, torce com a Ferrari, justamente entender o quanto que essas mudanças implicam. Na minha opinião, com um fundamento assim técnico, a mudança favorece um conceito de projeto do W13 da Mercedes. Eu não estou dizendo com isso que a Mercedes vai sair ganhando corrido em 2023, estou dizendo que se você olhar o projeto do W13, o que ele se propõe, e o que vai ser feito no regulamento 2023 favorece resolver os problemas da Mercedes. Por outro lado, a gente tem uma equipe que a expertise dela é a aerodinâmica, que é o caso da Red Bull. E a Ferrari já saiu na frente em termos de regulamento 22 e 25 em relação à Mercedes. Então, fica uma situação com a Mercedes assim, o regulamento muda e favorece o conceito em termos de aumentar a altura do assoalho e a rigidez, sim, só que assim, Matheus, se eu estou na tua frente três passos, você dá dois, eu também dou dois, você continua três passos atrás de mim. Então, a Mercedes começou um pouco atrás das outras equipes nesse regulamento 22 e 25, vai ter que correr atrás, mas eu entendo, olhando o conceito do W13 e olhando o regulamento 23, que essa mudança de assoalho especificamente na altura e na rigidez favorece a Mercedes. A gente pode explicar um pouquinho mais para o público que eu acho isso. Não, já fica à vontade, já emenda aí. Bom, assim, o que que é o regulamento do efeito solo, né? O efeito solo, ele, qual é a peça fundamental desse componente? é o assoalho, né? Então, agora, por exemplo, programa de porpoise. Nenhuma equipe foi pega de surpresa com o programa de porpoise. Em 1976, o Colin Chapman desenvolveu um documento de 27 páginas e entregou para o seu chefe de engenharia da Lotus com ideias para desenvolver um carro que foi o Lotus 78 que utilizasse esse conceito do efeito solo. Só que ele pegou ideias do túnel Venturi que foi demonstrado por um físico italiano em 1797, chamado Giovanni Batista Venturi. É um conceito tão básico, Matheus, que aqui, a gente está falando de carro do meu outro canal, até o carburadorzinho que eu tenho aqui, que eu estava fazendo uma manutenção de Fusca, tem o túnel Venturi aqui. Você tem aqui a abertura dele aqui e você está vendo o estreitamento aqui, né? Sim. Então, o conceito do túnel Venturi diz o quê? Que o ar, quando ele for canalizado por um estreitamento, que quando você vê o carro da forma levantada, você vê esses túneis, ele vai acelerar e gerar uma zona de baixa pressão. Ao gerar essa zona de baixa pressão, ele suga para baixo. Então, 70% da carga aerodinâmica de um carro com efeito solo é produzido pelo assoado. Agora, existiu, já descoberto de 78, 82, que o contra-efeito disso é o porpoise. Então, nenhuma equipe foi pega de surpresa. No caso da Mercedes, o que aconteceu, no meu entendimento, é que aqueles aeropodes, isso já é explicado por outros jornalistas especializados, como o Jorge Biola, o pessoal pode consultar, ele procura fazer o quê, aqueles aeropodes? Causar o chamado efeito coanda. O efeito coanda é muito simples de explicar. Ele diz que todo o ar ou fluido vai assumir o formato da superfície pelo qual percorrer. Então, o que o aeropode faz? Ele cria esse efeito coanda para gerar o fluxo de ar sobre o assoalho. Você quer experimentar, por exemplo, o efeito coanda simples? Eu tenho, deixa eu pegar aqui, você pega uma colher, bota debaixo de um fio d'água. Quando o fio d'água passar, ele vai assumir esse formato aqui. É igual quando você bota uma xícara de café e ele entorna por dentro. Isso é o efeito coanda. Então, o aeropode procura fazer isso, jogar o ar sobre o assoalho, gerando um downforce mais agressivo. Só que, mais downforce, mais fortose. E esse foi o problema da Mercedes. E o problema maior, os efeitos do chamado efeito solo não aparecem em túnel de vento quando você usa um modelo de 60% do carro. Eles só vão aparecer na pista. Então, quando a Mercedes tirou o sideport depois de Barcelona, testou no Bahrein, quanto tempo faltava para o início da temporada? Uma semana. Então, eles levaram aquilo que eu falei e tentava conversando aqui. Matheus, se eu estou três passos à sua frente, você dá dois. Eu dou dois, eu continuo três à sua frente. Então, a Mercedes evoluiu nitidamente, parou de quicar o carro. O carro está equilibrado. A equipe teve vários pódios. A equipe se acertou. Só que Ferrari e Red Bull também evoluíram. Então, essa foi a história de 2022. Aí, o que acontece com essa elevação da altura do carro? Quanto, o que se fazia em 78 lá com efeito solo? Você tinha o assoalho, mas você já deve ter feito até conteúdo sobre isso. Você lembra que os carros tinham aquela saia lateral? Sim, sim. Qual o objetivo daquela saia lateral? Manter a zona de baixa pressão retida debaixo do assoalho. Certo? Certo. É esse o objetivo. Como que eles fazem com um carro de 22 que não tem saia? Eles criam... Pô, você vê, o pessoal vai entender muito simples agora. Através das abinhas laterais, você vê aquelas frestas laterais do assoalho, ele cria um vórtex. E cria um, literalmente, explicando o mais simples possível, uma coluna de ar ali. Então, você tem a zona de baixa pressão embaixo do carro e uma coluna de ar na lateralzinha do carro ali, segurando. Sabe onde você vê isso? Quando você vai numa loja e você vê uma cortina de ar na entrada da porta. Ah, interessante. aquele clima de dentro, né? Que aquele ar-condicionado, aquele clima de dentro, saia. Então, você tem uma cortina de ar. Então, é assim que eles seguram a zona de baixa pressão embaixo do assoalho. Isso não precisa pensar muito. Você vai colapsar essa zona de baixa pressão. Então, você vai fazer isso com todos os seus rivais. Todo mundo levanta o carro, que a proposta inicial era de 25 milímetros e passou para 15 milímetros. Só que a pessoa tem ideia. Todo mundo deve ter uma caneta Bic em casa. Essa pontinha aqui, tem dois centímetros. É menor do que isso aqui. É a elevação que eles querem fazer. É não, é? Você vê como que é o extremo de um Fórmula 1, né? Só que quando você levanta um pouco, você vai colapsar essa coluna de ar, vai eliminar a eficiência do assoalho e vai sobrar quem? Quem tem os aeroportos para jogar o carro para baixo. Então, aí você começa a entender por que a Mercedes faz essa pressão pela diretiva técnica 2039 lá para levantar o carro. Aí você está dizendo que ele está roubando? De forma nenhuma, gente. Isso aí é o bacana da Fórmula 1. Automobilismo não é uma disputa só do piloto, é o conjunto, é o projetista, é o estrategista, é o mecânico, é o cara do marketing, é um esporte individual, mais coletivo que tem. Está todo mundo trabalhando para vencer. Então, eles começam a ver, o meu projeto se levantar o carro fica melhor. Então, nesse entendimento, eu acredito que a mudança do regulamento para 2023 é interessante para a Mercedes mantido o conceito do carro atual. Não sei se eles vão mudar o conceito, não sei se eles vão fazer um efeito com o andar com um aeroporto diferente, isso aí a gente vai ver. Agora, temos um rival fortíssimo. Em 1983, quando o efeito solo foi eliminado da Fórmula 1, Adrian Newey foi trabalhar onde? Na Indy, nos carros da Marte, trabalhou lá no Indianapolis, teve vitória nas 500 milhas, é onde eles preservaram o uso do efeito solo. Então, ele tem esse conhecimento. Eu costumo brincar o seguinte, se vocês querem punir a Red Bull, não tira 25% de horário de túnel de vento, porque é muito importante o túnel de vento, mas o assoário não se desenvolve tanto ali, se desenvolve na pista. Se vocês quiserem punir a Red Bull, tiram o passe de ônibus do Adrian Newey para a Red Bull, porque ele não trabalha nem com Wi-Fi, não adianta tirar o Wi-Fi dele. Ele trabalha na prancheta ainda com aquelas réguas francesas. Ele trabalha desenhando. Então, é toda uma expertise da Red Bull, não só na Fórmula uma, mas nos outros esportes que eles se envolvem com a aviação e tudo mais, em termos da aerodinâmica. Por isso, vamos dizer assim, a zoação do Christian Rony contra o Totoro, dizendo que essa diretiva técnica do Christian Rony foi bem legal para a gente, porque tem um cara que muda a regra, mas ele sabe fazer a diferença. Então, essa é a disputa que eu acredito que vai acontecer em 2023. O regulamento que favorece mais um conceito, como é o do W13, porém, contra uma equipe que é fortíssima no aspecto da aerodinâmica e vem a Ferrari junto nesse bolo que é o seguinte, a Ferrari, nós podemos falar tecnicamente do carro? Sim. Eu acredito que a questão da Ferrari é a geometria do carro, a gente pode até falar sobre isso um pouquinho mais, mas fica difícil, Matheus, debater qual é o problema da Ferrari se a equipe leva três pneus para trocar quatro. Entendeu? Vai discutir o quê? Por que a Ferrari perdeu? Porque levou três pneus para trocar quatro, amigo. Então, entendeu? Então, a Ferrari tem um carro campeão, a Ferrari tem piloto para ser campeão. O Charles Leclerc foi campeão da GP3 em 2016, da Fórmula 2 em 2017. O cara foi vice-campeão da Kart KZ quando o Max Verstappen foi campeão. Eles têm um piloto para ser campeão, eles têm um carro para ser campeão, eles são a Ferrari, são a maior vencedora da Fórmula 1. Só que não dá para levar três rodas para trocar um carro de quatro, amigo. vai ganhar o campeonato. Então, na hora que mudar isso, aí a gente pode ver se a questão técnica daquela degradação excessiva de pneus da Ferrari vai fazer... O que isso implica no carro? Mas isso aí a gente pode falar um pouco mais na frente. Não, perfeito. A Ferrari, primeiro, ela tem que resolver vários outros problemas até chegar na parte técnica, né? A Ferrari, infelizmente, ali, muito do que o campeonato se formou, com o Verstappen emplacando vitória atrás de vitória, foi muito porque a Ferrari não se ajudou também, né? A gente tem que dizer isso. É, o Matheus, uma coisa, é uma pistola, não dá certo, igual aconteceu com a Red Bull em Austin, e você vê que a equipe estava com uma pistola reserva ali na ponta. Tomou 11 segundos de pitstop, saiu atrás, o Verstappen recuperou, ganhou a corrida, mas é um equipamento. Isso aí pode acontecer até com o nosso celular que dá para travar. Agora, uma outra coisa é um erro humano. Não dá para chamar dois pilotos para o mesmo pitstop junto, como aconteceu em Monaco. não dá para trocar três rodas, três rodas só não dá para quatro rodas. Isso não dá, por isso que virou piada os erros da Ferrari. É, são coisas que chegam a beirar o infantil, né? Coisa assim que não se espera de profissionais, melhor dizendo, do nível da Fórmula 1. Mas a gente passou aqui por Asa Soalho, a questão da rigidez e do escape passa muito também para essa, para essa talvez favorecimento de conceito para um ou para outro, ou você acha que não? Então, aí é só a gente entender aquela ideia da cortina de ar da loja, né? Se você tem um assoalho mais flexível, o que eles querem? Botar a ponta do assoalho mais próximo do chão para manter essa zona de baixa pressão debaixo do carro protegida. Quando você flexiona esse assoalho, você consegue isso. Quando você mantê-lo rígido, essa zona de baixa pressão vai escapar. você tem... Então, é por isso que eles querem enrijecer o assoalho mais, né? Eles estão colocando uma taxa de 25 newtons, é só você dividir por 10, dá mais ou menos 25 quilos, que não pode flexionar 5 milímetros. Então, eles estão tentando fazer isso justamente... Qual é a ideia, qual é a importância do assoalho rígido? É um assoalho flexível, é proteger essa zona de baixa pressão do túnel Venturi. Quando você tem um assoalho rígido, essa baixa pressão vai sair. Consequentemente, a eficiência ou a predominância do assoalho no desempenho do carro vai diminuir. Quem tem mais eficiência nisso? Red Bull. Quem quer que o assoalho fique mais rígido? Mercedes. Só o pessoal que já entendeu isso aí já entendeu o que vai o jogo. Já entendeu qual que é toda a brincadeira dos bastidores. Agora, veja bem, Matheus, quando a gente fala assim, você é produtor de conteúdo, eu também, tudo mais, o pessoal já fala assim, ah, é Mercedes, é Red Bull. É, eu estou falando, tecnicamente, tecnicamente, em termos de ciência exata, não existe esse negócio de dois mais dois, eu acho, são quatro. O legal desse jogo é isso. Você ver um projetista da Mercedes olhar para o carro, olhar para o regulamento, olhar para o que a Red Bull está fazendo e falar, pô, vamos fazer isso. O Andrew News vai lá, pega a prancheta dele, começa a desenhar um carro dele. Isso é que é a beleza do espetáculo. É o piloto, é o projetista, é o engenheiro, é o estrategista, é o cara do cafezinho andar um centésimo de mais rápido por volta. Não, é fantástico. E aí a gente entende tudo o que aconteceu ao longo desse ano relacionado a assoalho flexível, o pessoal falando bastante sobre isso, altura de carro. Isso vai ficando muito claro. Esse é o legal, a gente vai entendendo através dessas explicações o porquê dessa briga nos bastidores, porque lá, como eu costumo dizer, todo mundo quer vencer, então é cobra engolindo cobra. Ninguém fica, não, eu estou aqui só fazer número. Todo mundo quer vencer de alguma forma e isso passa também pelos bastidores. E aí nós temos também a questão do peso do carro, né? Nós estávamos até falando aqui antes de iniciarmos a gravação que vai ter essa mudança e é uma mudança que faz parte de toda uma questão aerodinâmica, vamos assim dizer também. É, eles querem mudar, na verdade não é mudar, é voltar, lembra que no início da temporada de 22, o peso era 1, aí as equipes pediram para mudar o peso para mais, aí mentiram, então a Alfa Romeo era a única que estava no peso e tal, então agora eles querem voltar o peso para como era originalmente no regulamento. A única alteração que está sendo feita no texto é que é permitido que a unidade de potência seja um pouco mais pesada. O meu entendimento com isso é o quê? O centro de gravidade do carro fica mais equilibrado, você tira peso do carro nas pontas e permite-se colocar mais peso do carro no meio e no meio e na parte baixa, com isso o carro fica mais equilibrado, gera menos popóis, lembra? A gente está sempre falando o quê? Todas as mudanças do regulamento de 23 são no intuito de impedir o retorno do popóis, minimizar, resolver esse problema e também impedir o outwash. Quando você tem um centro de gravidade melhor no carro, você consegue equilibrar ele melhor e não ter problema do popóis. Então o objetivo de mudança do peso do carro mas principalmente focando isso no ensino da unidade de potência é nesse sentido. Não, perfeito. Tem alguma coisa que a gente está esquecendo? Acho que nós passamos por todos os pontos aqui. Não, assim, nós falamos das equipes principais, falamos de Mercedes, Red Bull, Ferrari, não podemos deixar a nossa turma que torce para o McLaren também, né? fora disso aí. Então o pessoal vai pegar no nosso pé dizendo que a gente não torce para o Zeke Brown. Mas o fato, Matheus, é que assim como a gente estava falando, não dá para você ganhar um campeonato levando três rodas para trocar um carro de quatro, não dá para ganhar um campeonato por piloto só contra dois. Não dá para o Lando Nóis e o Daniel não ajudar. Então, fica difícil para o McLaren brigar com o Alpine, que por si só já é uma equipe fornecedora, olha para a tabela de construtores, você vai ver todas as equipes fornecedoras e com melhores infraestruturas no topo. A Red Bull está lá, mas a Red Bull são quatro empresas, Red Bull Race, Red Bull Technology, Red Bull Advanced e Red Bull Power Trends. Ainda tem a parceria com a Honda, você tem a Ferrari que não precisa falar mais nada e tem a Mercedes. Aí depois você tem na tabela a Alpine, que é a Renault fornecedora de motores da categoria e depois vem a histórica McLaren. Para baixo só vem os clientes, só vem a Aston Martin cliente de motores da Mercedes e de túnel de vento e de outros componentes, vem a Haas e Alfa cliente da Ferrari, a Alfa Tauri cliente da Red Bull. Então, a McLaren não faz parte desse clube de clientes apesar de usar o motor da Mercedes. A McLaren é uma equipe grande, histórica e que poderia estar na melhor posição se o Ricardo ajudasse. Mas não dá para disputar o campeonato com o piloto só contra todo mundo usando o dois. Então, Tiago, eu gostaria em cima disso que você está falando fazer um bônus aqui que é o seguinte, nós falamos de equipe histórica que é a McLaren, você falou agora, comentou sobre a McLaren. Eu gostaria de te perguntar sobre a Williams. Você acha que a Williams passa mais por um problema de desenvolvimento do carro que realmente a equipe técnica às vezes não é tão boa ou o problema da equipe é outro, a gerência é ruim, a estrutura é ruim. O que você acha que falta para a Williams para ela voltar a conseguir bons resultados, pódios, brigar por campeonatos? Eu acho que a Williams assim como a McLaren são duas equipes históricas, no entanto, ambas passam por uma reestruturação. Primeiro, por exemplo, você tem o Zac Brown fazendo toda uma reengenharia financeira, que eu costumo até brincar, que é como fazer uma curva com porta-aviões. Você vende a sede, a luga de volta para poder capitalizar a equipe. Então, a Williams, especificamente do que você está falando, é a mesma coisa. Vendeu a equipe para aquele fundo de capitalização, vamos dizer, Doriton, Doriton Capital. Doriton Capital, né? E eu sempre cogitei da seguinte questão, um fundo daquele é diferente do pai do Latifi. O pai do Latifi quer o assento para o filho, ele bota o dinheiro, ele não quer saber de retorno financeiro nenhum. Já um fundo de investimento, que tem um monte de gente por trás que talvez nem entenda nada de Fórmula 1, nem assista, quer a proteção do seu capital. Então, a proteção do seu capital vem pela valorização da marca. Como que você vai valorizar uma marca andando lá no final do vídeo? Por mais que você tenha um nome histórico como a Williams. Então, eu acredito que no caso da Williams é uma questão gerencial, mas assim, também não posso dizer que é um problema, primeiro que eu não estou na convivência deles, mas é óbvio que o Joe Capito lá está fazendo o mesmo trabalho que o Zach Brown, reestruturando a casa, capitalizando as coisas, e para isso você precisa de piloto. você sabe quem usou o piloto pagante para desenvolver a sua equipe que começou em churuca precisando alugar, pedir emprestado, nem alugar um galpão para o principal rival e depois terminou dominando a categoria? Christian Horner. Na Fórmula 3000, o principal rival do Christian Horner era um cara chamado Helmut Mark. Ele foi lá, pediu um motorhome usado porque ele era piloto, o Christian Horner, que decidiu montar a própria equipe, ser piloto, não estava dando muito certo conciliar, preferiu então ser só o chefe de equipe, contratou um piloto pagante russo, vendeu 49% da equipe para o pai desse cara, olha só, depois comprou tudo de volta e montou uma equipe que dominou os últimos anos da chamada Fórmula 3000. Olhando esse cara, Helmut Mark chamou ele para gerenciar a Red Bull. Então, o que a gente está falando da Williams? Uma reestruturação e numa reestruturação, cara, tem que ter grana, então tem que tolerar o Latif lá com o dinheiro da Sof, não é não? Porque você precisa ter grana para comprar pastilha de freio, óleo de motor custa caro, entendeu? Então, eles estão nesse momento do meu entendimento. Agora, já chegou a hora em que a Williams já está contando com o piloto piloto, né? Que a gente pode ver pelos resultados do álbum que ele pode não ser um cara assim, extraordinário nível Leclerc, mas ele é um cara que entrega o desempenho. E aí, sentou um de fris lá e falou assim, vocês falaram que esse carro é ruim? eu marquei os pontos aqui. Entendeu? Estava faltando um piloto piloto lá, cara. E aí, eu espero sinceramente que o Latif tenha um bom, uma boa carreira onde ele encontrar outro lugar, porque eu sei das dificuldades que é para um piloto, mas essa é a fase em que o Williams se encontra. Não, perfeito, perfeito. Então, vamos torcer, né? Para que essas equipes como Williams, McLaren, possam aí voltar os seus tempos de glória. Mas, Thiago, cara, foi um prazer enorme, foi um bate-papo super legal, aprendi demais, cara. Foi muito bom mesmo, eu recebi uma aula aqui, técnica sua hoje, e não somente eu, mas todos os nossos inscritos, todo o pessoal que está acompanhando aqui, que às vezes está chegando agora, e vou reiterar, falar aqui mais uma vez, os links relacionados ao Thiago estão na descrição e estão no primeiro comentário fixado, dá uma olhada, se inscreve no canal dele, é de alta qualidade, você não vai se arrepender, conteúdo técnico de alta qualidade. Thiagão, tem alguma coisa que você quer falar para a gente estar encerrando? Às vezes, falar de algum outro projeto seu, alguma coisa que você queira deixar para o pessoal? Primeiro, eu quero te agradecer, ser bem sincero, sempre gosto de fazer as coisas assim, preto no branco, direto, a gente começou o contato, acompanho o teu canal, e eu sinto falta, às vezes, dos canais de conteúdo, de uma forma geral, informar para a sua audiência aquilo que de fato está acontecendo para que eles possam apreciar o esporte em si. Seu canal, sempre foi um canal de notícia e tudo mais, a gente conversou, falei, Matheus, acho que é muito legal a gente interagir com nossos conteúdos e a gente produzir algo, mas eu gosto muito dessa coisa de você falar o que está acontecendo, e você deu esse espaço, deu essa oportunidade, e a nossa conversa foi muito produtiva, eu acho que existe uma sinergia de todas as formas que a gente pode ter, e obrigado pelo teu espaço depois da nossa conversa para a gente produzir esse conteúdo, espero que a gente tenha outras oportunidades, e é isso, sobre o Fórmula Brum, a gente tem editoriais diferentes, o Fórmula Brum é especificamente de automobilismo, o Brum Race eu falo lá sobre automóveis em geral, estou abrindo um canalzinho de games também, não só de games, mas, por exemplo, você tem modelismo, papel modelismo que a gente está botando lá, tudo assim, no universo automóvel, automotivo, automobilismo, o que a galera curte aí, e se tiverem perguntado aí do nome do Brum, não é muito difícil entender, o pessoal às vezes pergunta se é meu sobrenome, não é, Brum é só o som do motor, Brum, Brum, quando eu comecei a pilotar, andar de kart e tal, meu filho era muito pequeno, não conseguia falar carro, não conseguia falar kart, falasse o som do motor, Brum, Brum, eu botei o meu nome, o nome da minha equipe de kart, de Brum Reis, e aí comecei a andar, os capacetes são preto e dourado ali, a gente começou a andar, o que é o acordo búlgare que eu aprendi a dirigir com meu pai, e eu sou designer, projetista e tal, e tenho um certo hobby com automobilismo, juntei isso aí para fazer um canal, espero que a pessoa também possa contribuir como tantos outros canais que fazem um trabalho de qualidade. Que isso, foi sensacional, e cara, eu estou muito feliz porque realmente foi um conteúdo de altíssima qualidade, como eu disse, foi uma aula que eu recebi aqui em não sei o que, 40 minutos, alguma coisa assim, 50 minutos, foi bem legal mesmo. Então, brigadão, mais uma vez, o pessoal vou pedir para deixar o gostei, aquela coisa que todo mundo já conhece do YouTube, ir lá no Fórmula Brum e ficar de olho para mais conteúdo. E eu quero saber de você aí embaixo, o que você espera de 2023? acha que com essas informações que passamos aqui vai ter uma briga mais na ponta entre Mercedes, Ferrari, Red Bull? Acha que alguém vai chegar? Como é que você está vendo 2023? Diz aí, coloca também as questões técnicas que você identificou para a gente batendo um papo. Um grande abraço para o Tiago, um grande abraço para você que está nos assistindo, valeu e falou! E aí Um grande abraço